Música Não entendo porquê A vida existe a me levar Por caminhos que sobram Por agonia Agonia Caminhos estes que Eu não escolhi traçar Caminhos estes que Só me fazem Minha vida É assim É tão difícil Suportar Vivo nos becos Nas favelas Portando pistolas e fuzis Há quanto tempo Eu não sei o que é dormir Escravo da droga Tento que fugir Para viver Vim me esconder Para não morrer Minha vida É assim Não suporto mais Ver minha mãe chorando Em desespero Acordando a qualquer Momento A notícia que eu morri Fale com Deus Peça pra ele Veja o vazio Que existe no meu Ei Arrepenta as gatos da prisão Me tira daqui E cada Uma Me ajuda Deus Descenda a tua Mão E me levanta Até de chão E escreve A minha vida Oh Deus Apenas um jovem Apenas um jovem Tento que suportar Camão e preconceito A sociedade diz Que já não tem mais jeito Pra mim Jesus Eu não tenho paz Não tenho alegria A palavra tristeza Resulta Minha vida Onde deixei No meu Coração Minha festa Foi levada Pelo vento Como elas foram juntos Os meus sentimentos Preciso de alguém Que me esqueça A mão Guerreiro dos nascos Trabalhos Eu não parto De um viciado Sempre com você Que às vezes Eu pergunto O meu Deus Tenho Talvez Não O sonho Da minha vida É poder O dia Consumir Uma família E poder andar De cabeça erguida Ser salvado Como cidadão Não me Não me Opa Deus Descenda a tua mão E me levanta deste chão Descenda a minha vida Eu quero a minha cor Escarna forte Paga vai Paga Paga E escreve a minha vida Escreve a minha vida Escreve a minha vida Escreve a minha vida Uma página em frente Escreve a minha vida Escreve a minha vida Outra vez Escreve a minha vida Outra vez Escreve a minha vida Outra vez Outra vez A CIDADE NO BRASIL